A CIDADE NO BRASIL Traz-me aqui o João. O João está tão habituado a ter tudo o que quer, como quer, que aquilo que os cita é o que não consigo ter. Isso! A Lisboa fala-se da sua heredade, como os perseguição na Franca. Talvez um pouco demais, não? Falta a aparecer nas minhas terras, eu mato. A saga de uma família latifundiária e o retrato de Portugal desde os anos 40, atravessando o 25 de Abril até aos dias de hoje. Estreia em Herdade, quinta e sexta-feira, à noite, na RTP1.